História dos Animais Livro 7, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. A psicologia dos animais. Ponto eis como se apresentam a constituição dos animais e os seus modos de reprodução. Quanto ao comportamento e tipo de vida, eles dependem dos costumes e da alimentação. De facto, encontram-se, na maioria dos outros animais, vestígios de traços fisiológicos que, no homem, exibem diferenças mais evidentes. Assim, o caráter dócil ou agressivo, o humor mais acessível ou mais difícil, a coragem e a cobardia, o medo e a temeridade, os desejos, as velhecarias, os traços de inteligência aplicada ao raciocínio, apresentam, na maior parte dos animais, semelhanças com o homem, que lembram o que atrás dissemos sobre as partes do corpo. Também neste caso, há os que diferem do homem por uma questão de grau, maior ou menor, do mesmo modo que o homem em relação à maioria dos animais. Ou seja, há certos estados psicológicos mais fortes no ser humano, e há os que o são em outros animais, há casos que têm com ele relações de analogia. Assim, ao que no homem é arte, sabedoria e inteligência corresponde, em alguns animais, outro tipo de capacidade natural equivalente. Esta relação é particularmente óbvia se considerarmos as crianças na primeira infância. Nelas percebem-se os traços e os germes das disposições futuras, mas, em termos intelectuais, não há, por assim dizer, nesta fase diferenças em relação aos animais, de modo que nada há de estranho em se dizer que determinados traços psíquicos se correspondem, entre o homem e os outros animais, que outros são parecidos e outros ainda análogos. Continuidade na escala dos seres A natureza passa, pouco a pouco, dos seres inanimados aos dotados de vida, de tal modo que a continuidade existente torna imperceptível a fronteira que os separa, não permitindo decidir a qual dos dois grupos pertence a forma intermédia. Depois do gênero dos seres inanimados vem, em primeiro lugar, o dos vegetais. Entre estes, uma planta distingue-se da outra pela maior força vital que aparenta. O reino vegetal no seu conjunto, se comparado com os corpos inertes, quase parece animado, em comparação com o reino animal, dá a ideia de inanimado. A passagem dos vegetais aos animais é, como atrás ficou dito, contínua. Na verdade, em relação a alguns seres marinhos, pode pôr sem dúvida se se trata de um animal ou de uma planta. Trata-se de seres que vivem fixos e muitos morrem se forem despegados. É o caso dos funis, que vivem fixos, e dos lingueirões que, se retirados dos seus buracos, não resistem. De um modo geral, todos os testáceos se parecem com as plantas, por comparação com os animais que se deslocam. Quanto à sensibilidade, alguns desses seres não dão sinal de a possuírem, outros têm a, mas muito tênue. A natureza do corpo de alguns deles é a carnuda, por exemplo as chamadas acídias, ou também as actínias. A esponja assemelha-se em todas as plantas. Há sempre diferenças, por pequenas que sejam, que permitem situar um animal antes de outro e mostram que ele tem mais vida em movimento. E outro tanto se diga sobre os processos vitais. De facto, as plantas não têm outra função que não seja produzir outras que se lhes assemelham. No caso das que nascem de uma semente. De igual modo há uns tantos animais em que se não reconhece outra função que não seja reprodutora. Por isso, o processo em causa é comum a todos os seres vivos. Mas se se tiver também em conta a sensibilidade. Já os seres vivos são diferentes no que se refere ao acasalamento, por sentirem prazer, como também pelo parto e cuidados que dispensam aos filhos. Assim, certos animais, do mesmo modo que as plantas, limitam-se a reproduzir-se na estação própria. Outros tratam também de alimentar os filhos. Mas abandonam-nos quando estão criados e não mantêm qualquer relação com eles. Outros ainda, que são mais inteligentes e dotados de alguma memória, vivem durante mais tempo e de forma mais sociável com a descendência. Uma parte da vida dos animais é portanto consagrada ao processo da reprodução. Enquanto outra se reporta à alimentação. De facto, é em relação a estes dois objetivos que todo o seu programa de vida se organiza. As preferências alimentares variam sobretudo de acordo com a matéria de que os animais são constituídos. Já que é a partir desta matéria que o crescimento de cada um se efectua naturalmente. O que é conforme com a natureza é agradável. E todos os seres procuram o prazer que melhor se concilie com a sua natureza. Animais terrestres e aquáticos. As espécies dividem-se de acordo com o seu habitat. Assim, há as terrestres e as aquáticas. Tal distinção implica dois entendimentos. Umas são chamadas terrestres e as outras aquáticas porque as primeiras absorvem ar e as segundas água. Há também as que não absorvem nenhuma coisa nem outra, mas cuja constituição está adaptada. Numa proporção correta. A temperatura refrigerante de cada um destes elementos continuamos então a chamar a umas terrestres e a outras aquáticas. Ainda que nenhumas inalem ar nem as outras absorvam água. Há também seres que recebem aquelas designações porque se alimentam e vivem num ônótro dos dois habitats. Muitos são, realmente, os animais que absorvem ar e têm as crias em terra. Mas vão procurar alimento no meio aquático. E vivem grande parte da sua vida dentro de água. Estes serão, por certo, os únicos animais anfíbios que tanto se poderiam classificar entre as espécies terrestres como entre as aquáticas. Dos que absorvem água não há nenhum terrestre nem voador, nem nenhum que procure alimento em terra. Em contrapartida, entre os terrestres e que absorvem ar, há muitos que se sustentam da água. Há mesmo alguns cuja constituição não lhes permite viver separados do meio aquático. Como as tartarugas, os crocodilos, os hipopótamos, as focas, ou, entre as espécies mais pequenas, os cagados e as rãs. Todos estes animais, se ficarem sem respirar durante um certo tempo, morrem asfixiados. Têm os filhos e criam-nos em terra firme. Outros na sua proximidade, mas vivem na água. O mais extraordinário, entre este grupo de animais, é o golfinho e todos os que se lhe assemelham. Quer entre os aquáticos ou os outros cetáceos do mesmo tipo. Por exemplo, a baleia e todos os providos de espiráculo. Na verdade, não é fácil incluir estes animais apenas entre os aquáticos ou só entre os terrestres. Se por terrestres se entender os que inalam ar e por aquáticos os que, por natureza, absorvem água, é que eles partilham das duas situações. Assim o golfinho tanto ingira a água do mar que projeta pelo espiráculo, como recebe o ar com os pulmões. Porque este tipo de animais tem este órgão e respira. Por isso, o golfinho preso nas redes asfixia rapidamente por não poder respirar. Fora de água vive muito tempo, emitindo uma espécie de murmúrio ou de suspiro, como os outros animais que respiram. Mesmo a dormir mantém o focinho à tona da água para respirar. Incluir os mesmos animais nos dois grupos, quando estes têm características contrárias. É absurdo. Talvez haja a necessidade de precisar melhor o que se entende por aquático. Há sim animais que absorvem água e espelhem pela mesma razão que os animais que respiram absorvem ar. Por uma questão de arrefecimento, ou então por razões alimentares. Porque é inevitável que os que retiram o alimento do meio líquido ingiram juntamente a água. E porque a absorvem é onde ter um órgão para expelir. Logo, os animais em que a absorção da água tem um papel análogo à respiração tem gueuras. Os que a absorvem por uma questão alimentar, que são também sanguíneos, servem-se do espiráculo. Outro tanto acontece com os cefalópodes e os crustáceos, que também absorvem água como forma de conseguir alimento. São aquáticos de outro tipo, por uma questão de constituição ou modo de vida. Aqueles que absorvem armas vivem na água, ou os que absorvem água e têm gueuras, mas podem vir à terra firme à procura de alimento. Há um único animal deste gênero que até hoje tenha sido observado, o chamado tritão. Não tem pulmões, mas sim gueuras, e parece um quadrúpede, portanto apto a marchar em terra firme. Dá a ideia de que a natureza de todas essas espécies sofreu um desvio. Algo de parecido com o que se passa com certos machos que adquirem aspecto de fêmeas, ou vice-versa. De facto, os animais que sofrem, em partes pequenas do seu corpo, modificações parecem apresentar grandes diferenças na complexão geral do seu organismo. Este é um processo que se observa, por exemplo, nos animais castrados. Neles a mutilação de uma pequena parte do corpo basta para os transformar em fêmeas. É assim evidente que, se desde o início da formação do indivíduo, se registra variação no tamanho de uma parte minúscula, sob condição de que se trate de uma componente generativa, daí resulta que o animal se torna fêmea ou macho, ou que a sua mutilação total o impede de adquirir um ou outro sexo. Do mesmo modo, a condição de terrestre ou de aquático, de acordo com qualquer dos dois critérios, depende de alterações produzidas em pequenas partes do corpo. É daí que resulta que haja animais terrestres e os outros aquáticos. E se uns são anfíbios e outros não, é porque os seus respectivos organismos, em fase de formação, ingeriram em maior ou menor quantidade um determinado nutriente. Porque a cada espécie animal é agradável o que é conforme a sua natureza, como atrás se disse. Alimentação das espécies aquáticas. Os testáceos se se dividir os animais em aquáticos e terrestres, de acordo com um de três critérios. Com a circunstância de absorver em ar ou água, com a temperatura do corpo e, finalmente, com a alimentação traço, os seus modos de vida acompanham a mesma tripartição. De facto, a classificação de uns animais depende da temperatura que apresentam e da alimentação que consomem. Para além de aborver em ar ou água, outros há em que a classificação se faz apenas de acordo com a temperatura e o modo de vida. No que se refere aos testáceos, há alguns que vivem fixos e se alimentam de água doce, que é filtrada através das paredes espessas por ser mais fluida do que a água do mar. Quando esta é submetida a um processo de digestão, já que é dela que recebem a sua formação inicial. A existência, na água do mar, de uma parte potável e susceptível de ser filtrada é um fato incontroverso. De resto, já se tem feito uma experiência que não deixa dúvidas. Se se modelar, com cera, um vaso de paredes finas, que se ata com um cordel e se mergulha vazio na água do mar, ao fim de uma noite e um dia ele fica cheio de água, e este é manifestamente potável. As actíneas alimentam-se dos peixinhos pequenos que eles ficam ao alcance. Tem a boca no meio do corpo, facto sobretudo evidente nos espécimes maiores. Exibem também, tal como as conchas, um orifício por onde evacuam os alimentos, situado na parte superior do animal. É que a actínea parece-se com a parte carnuda existente no interior da concha, e é a rocha que faz as funções desta. As lapas soltam-se e mudam de lugar em busca de alimento. Entre os testáceos que se movem, há os que comem animais e se alimentam de peixinhos pequenos, como o búzio que é carnívoro e é esse o tipo de isco que se usa na captura, e também os que se nutrem de plantas marinhas. As tartarugas alimentam-se de conchinhas. São, por isso, os animais que têm a boca mais resistente. Tudo que apanham seja uma pedra ou outra coisa qualquer. Mastigam-no e trituram-no. Quando saem da água, tosam erva. É frequente que corram perigo e morram, quando vêm à superfície e secam ao calor do sol, pois têm dificuldade em voltar a mergulhar. Alimentação dos crustáceos Os crustáceos alimentam-se da mesma maneira. São também hominívoros. Tanto comem pedras, lodo, algas e excrementos. Caso dos caranguejos das rochas traço, como são carnívoros. As lagostas chegam a apanhar peixes graúdos. Mas pode acontecer que, na pescaria, sofram algum percalço. Assim, os polvos são mais fortes do que elas. De modo que, se as lagostas se aperceberem de que há polvos por perto, na mesma rede, morrem de susto. Em contrapartida, as lagostas levem ao melhor sobre os congos. Com as rugosidades que têm impedem-nos de lhes escapar. Os congos, por seu lado, devoram os polvos. Porque, graças ao corpo lheso que têm, estes nada podem contra eles. Todos os cefalopodes são carnívoros. As lagostas devoram os peixinhos que capturam junto às suas tocas. Vivem no alto mar, em lugares com fundos irregulares e pedregosos. É aí que estabelecem os seus refúgios. Tudo o que a lagosta apanha leva a boca com a pinça bifurcada que tem. Como fazem os caranguejos. A sua forma natural de caminhar é para a frente. Se nada tem a temer, com as antenas de cada lado para baixo. Se se assusta, foge as arrecuas, projetando as antenas para longe. Lutam umas com as outras, como os carneiros com os chifres, de antenas erguidas, que usam para atacar. Podem ver-se muitas vezes em grupo compacto, como um rebanho. A alimentação dos cefalópodes é este o tipo de vida dos crustáceos. Entre os cefalópodes, as lulas e os chocos podem mesmo capturar peixes graúdos. Os polvos apanham sobretudo conchinhas pequenas, a que retiram a parte carnuda de que se alimentam. Assim, é pelas conchas que os que andam na caça ao polvo eles detectam o esconderijo. Há quem diga que o polvo se come a si próprio, o que é falso. Na verdade, os tentáculos que faltam a alguns são os côngros que os devoram. Alimentação dos peixes Todos os peixes se alimentam de uvas na época da postura, porém, o resto da sua alimentação é variável. Há os que são exclusivamente carnívoros, como os celáceos, os côngros, os serranos, os atons, os peixes-lobo, os dentões, os bonitos, as agulhas e as morenhas. O ruivo, para além de carnívoro, alimenta-se também de algas, conchas e lodo. O dacilo, de lodo e excrementos. O papagaio e o melanuro, de algas. A salema, de excrementos e algas. Esta última consome também a zosteira. E é o único peixe que se pesca com uma abóbora. Todos os peixes, excepção feita a tainha, se devoram uns aos outros. Sobretudo os côngros. O barbudo e a tainha são, em definitivo, os únicos não carnívoros. A prova está em que nunca se capturou um só exemplar que tivesse no estômago o mais pequeno vestígio de tal alimento. E ainda no fato de que, como disco para os capturar, não se usa carne, mas sim pão. Todas as variedades de tainha se alimentam de algas e de areia. Quanto ao barbudo, aquele que há quem designe por roncador vive perto da costa. O que não é o caso do de alto mar. Este alimenta-se do muco que ele próprio se grega. E é por isso que está sempre vazio de alimentos. O barbudo consome lodo. De onde resulta o peso e a viscosidade que tem. Mas geralmente não devora outros peixes. Como vive no lodo, é frequente dar saltos para sacudir a sujidade que o envolve. Nenhum predador lhe come as uvas e por isso se encontra em grande número. É quando cresce que passa a servir de alimento a outros peixes. Nomeadamente ao arcarno. A tainha é, de todos os peixes, o mais voraz e insaciável. Daí que tenha sempre o estômago entumecido. Se estiver em jejum não presta. Quando se assusta, esconde a cabeça como se estivesse a esconder o corpo inteiro. O dentão é também carnívoro e come o cefaló a pudes. É frequente vê-lo, como é o serrano, a deitar o estômago pela boca fora. Quando em perseguição de peixes mais pequenos. É que, nos peixes, o estômago fica perto da boca e não tem esófago. Portanto, como acabamos de dizer, há espécies exclusivamente carnívoras. Como o golfinho, o dentão, a dourada e os celáceos, entre os peixes e também os cefaló a pudes. Há outros que, na maior parte das vezes, se alimentam de lodo, algas, musgo do chamado cauleon e de tudo o que cresce no mar. Como a abrótea, o goble e os peixes de rocha. A abrótea não toca na outra carne a não ser na dos camarões. Mas é vulgar, como afirmamos, que os peixes se comam uns aos outros. Os maiores aos mais pequenos. Prova de que são carnívoros é que, para os pescar, se use carne como isco. O sarda, o atum e o peixe-lobo são em geral carnívoros, mas também consomem algas. O sargo alimenta-se à custa do ruivo. Quando este, depois de agitar o lodo, se afasta. Porque pode manter-se lá enterrado, o sargo desce à procura de alimento, impedindo outros peixes mais fracos de se aproximar. O chamado papagaio parece ser, dos peixes, o único que rumina, como os quadrúpedes. Os outros peixes capturam os mais pequenos atacando-os de frente, com a boca, na posição que lhes é natural quando nadam. Em contrapartida, os celáceos, os golfinhos e todos os cetáceos voltam-se de barriga para cima para capturarem a presa. Porque tem a boca na face inferior. Torna-se, por isso, mais fácil aos peixes pequenos escapar. Caso contrário, por certo, poucos resistiriam. Porque, no que toca ao golfinho, a rapidez e a voracidade que tem são espantosas. Alimentação das enguias no que se refere às enguias. Apenas algumas, em lugares definidos, se alimentam de lodo e daquilo que se lhes atira. Mas a maior parte vive na água potável. Os criadores de enguias procuram conservar a água o mais pura possível, sempre corrente a fluir sobre um fundo de pedras chatas. Ou então revestem o viveiro com reboco. É que as enguias asfixiam com facilidade se a água em que vivem não for pura, porque tem umas geuras minúsculas. Essa razão porque, para as pescar, se agita a água e porque se apanham no extremo, por altura das pleiades. Essa é uma ocasião em que a água e o lodo se misturam por efeito dos ventos contrários. Se não, mais vale ficar quieto. Quando mortas, as enguias não flutuam nem vêm à superfície, como a maior parte dos peixes. É que tem o estômago pequeno. São poucas as que têm gordura. A maioria não a tem. Se retiradas da água podem resistir cinco ou seis dias. Sobretudo se houver vento norte. Menos tempo se o vento for de sul. Quando, no verão, se transferem dos lagos para os viveiros, morrem. No inverno, não. Também não toleram mudanças profundas. Como, por exemplo, se, durante o transporte, forem mergulhadas em água fria. Na maior parte dos casos morrem em massa. Do mesmo modo asfixiam. Se a criação for feita em pouca água. Outro tanto se passa com os restantes peixes. Asfixiam quando permanecem na mesma água e esta for em pequena quantidade. Tal como os animais que respiram. Se o ar de que dispõe for pouco e não renovado. Há algumas enguias que vivem sete ou oito anos. Para se alimentar, também os peixes de rio se devoram uns aos outros. Como consomem ervas e raízes. E tudo o que puderem encontrar no lodo. É sobretudo de noite que se alimentam. De dia refugiam-se nos fundos. Alimentação das aves. Eis o que se oferece dizer sobre a alimentação dos peixes. Quanto às aves, as de garras curvas são carnívoras. E mesmo que se eles metessem grãos no bico não conseguiam engolí-los. É o caso de todas as variedades de águias. Dos milhafres. Dos dois tipos de falcão. O que ataca os pombos bravos e o que caça a tentilhões. Estes dois tipos de falcão são muito diferentes um do outro em dimensão. E da águia da asa redonda. Este último é do tamanho do milhafre e aparece durante todo o ano. Há também o caso da águia pesqueira e do abutre. O primeiro superior em tamanho águia e de cor cinza. De abutres há duas espécies. Uma pequena e mais para o esbranquiçado. Outra maior e mais acinzentada. Além disso, há umas tantas aves nocturnas de garras curvas. Como o corujão, a coruja e o búfo real. Este último é parecido com a coruja. Mas em tamanho não fica atrás da águia. Há também a coruja das torres. O mocho galego e o mocho de orelhas. Destes últimos, a coruja das torres é maior do que o galo. O mocho galego sensivelmente do mesmo tamanho e ambos caçam pegas. O mocho de orelhas é mais pequeno do que a coruja. Mas os três são idênticos de aspecto e todos carnívoros. Das aves que não têm garras curvas há também algumas carnívoras. Caso da andorinha. Há as que comem minhocas. Como o tentilhão, o pardal, o chasco, o verdelhão e o chapim. Há três espécies de chapim. O maior é o chapim real. Porque é do tamanho do tentilhão. Um outro é o montês. Porque vive nas montanhas. E que tem cauda longa. O terceiro é semelhante aos anteriores. Apenas diferente no tamanho. Por ser o mais pequeno de todos. Se temos também o papa figos. A tote negra. O dom fafe. O pisco. A tote negra comum. A filose e a estrelinha. Esta última é um pouco maior do que o gafanhoto. Tem uma cabeça laranja viva e é. No conjunto. Uma vezinha muito graciosa e bem proporcionada. A alvéola é do tamanho do tentilhão. O tentilhão montês é parecido com o comum. E tem mais ou menos o mesmo tamanho. De feiro no pescoço que é azulado. E vive nos montes. Por fim há ainda a estrelinha de cabeça alistada e afrova. Portanto. Todas estas aves e as que lhes são congêneres se alimentam praticamente de vermes. Vem depois as que consomem plantas espinhosas. O pinta silgo. O pinta roxo. E a ave chamada crisometriz. Todas estas se alimentam nos arbustos espinhosos. E não comem vermes nem nada que seja vivo. Dormem e alimentam-se no mesmo lugar. Há outras que se alimentam de formigas. E que vivem sobretudo a dar escassa. Caso do pica-pau maior e do mais pequeno. Há quem os design a ambos por pica-paus. Parecem-se entre-se e emitem um som semelhante. Salvo que maior o tem mais forte. Ambos voam para as árvores à procura de alimento. Há também o pica-pau verde. Que é do tamanho de uma rola. Mas completamente verde. Este é também um pica-pau vigoroso. Que em geral se alimenta nos troncos das árvores. E que emite um som potente. Esta é uma ave sobretudo frequente no peloponeso. Há uma outra chamada papa-moscas. Que não é maior do que um pintacilco. Tem um tom acinzentado com manchas e uma voz fraca. Também nidifica nos buracos das árvores. Há outras que vivem à base de grãos e de erva. Como o pombo bravo. O pombo torcás. O pombo comum. O pombo ruivo e a rola. O pombo torcás e o comum encontram-se em todas as estações do ano. A rola só no verão. No inverno desaparece porque recolhe a uninha. O pombo ruivo é no outono que aparece e se pode apanhar. É maior do que o pombo comum. Mas mais pequeno do que o bravo. O momento próprio para o capturar é quando está a beber. Estas aves chegam às nossas regiões já com as crias. Todas as outras que chegam no verão vêm de ficar aqui. E na sua maioria. Excepção feita das columbinas. Alimentam os filhos de pequenos animais. No conjunto. As aves repartem-se mais ou menos assim. Há as que procuram alimento em terra firme. Outras que frequentam rios e lagos. Outras ainda que vivem junto ao mar. As palmípedes passam a maior parte do tempo dentro de água. As fissípedes. Perto dela. Entre estas há umas tantas que não são carnívoras e se alimentam de vegetais. São frequentadoras de lagos e rios. A garça real e a garça branca. Esta última é. Em tamanho. Mais pequena do que a primeira. Com bico largo e longo. Há também a zegonha e a gaivuta. Esta última de cor acinzentada a traço. O abib. O plurito e a águia rabalva. Esta última é a mais corpulenta destas aves de médio porte. De um tamanho equivalente ao do tordo. Todas elas agitam a cauda. Inclua-se também o maçarico. Que tem plumagem pintalgada. Embora o tom dominante seja o cinzento. A família dos guarda-rios é também aquática. Embora se subdividem dois tipos. Há os que cantam. Pousados sobre os caniços. E os que não tem voz. Que são os maiores. Ambos tem o dorso azulado. Por fim acrescente-se o borrelho. Junto ao mar encontram-se o guarda-rios de peito branco e de colete. As gralhas é também nessas paragens que procuram alimento. Caindo em voos sobre os animais que dão a costa. Porque são onívoras. Junte-se-lhes a gaivuta branca. O galeirão. O alcatraz e o borrelho. Das palmipides. As mais pesadas vivem nos rios e lagos. Como o cisne. O pato. A galinha de água. O mergulhão. Ou ainda o marreco. Parecido com o pato mas mais pequeno. E o chamado corvo marinho. Este é do tamanho da cegonha. Mas tem as patas mais curtas. É palmípede. Bom nadador e de cor negra. Pousa nos galhos das árvores. E é. Deste tipo de aves. A única que lá nidifica. Podemos incluir ainda o ganso. O merganso pequeno. Que vive em grupo. O tadorno. A cabra e a piadeira. A águia rabalva vive também na costa marítima e deprada aos lagos. Há aliás inúmeras aves hominívoras. As de garras curvas atacam mesmo os outros animais. Se tem a oportunidade de os dominar. E outras aves. Todavia. Não comem exemplares da mesma espécie. No que diferem dos peixes. Que muitas vezes se devoram uns aos outros. O gênero das aves em geral consome pouco líquido. As de rapina até não bebem nada a traço. Excepção feita a um grupo restrito de espécies. E mesmo assim raras vezes. É principalmente o caso do peneireiro. O milhafre também bebe pouco. Mas há quem o tenha visto beber. Alimentação dos répteis. Os animais dotados de escamas. Como o lagarto e todos os que tem quatro patas. Para além das serpentes. São hominívoros. Ou seja. Carnívoros e herbívoros. As serpentes são mesmo. Entre todas as espécies. As mais vorazes. De toda forma. Este tipo de animal. Como os restantes com os pulmões esponjosos. Bebem em pequena quantidade. O pulmão esponjoso é próprio de seres dotados de pouco sangue e dos ovíparos. As serpentes são sensíveis ao vinho. Por isso. Há até quem caça víboras pondo o vinho num recipiente e metendo-o nos buracos das paredes. Quando embriagadas. Deixam-se apanhar. Como as serpentes são carnívoras. Animal que apanhem espelhando por evacuação. Depois de o terem sugado completamente. Processo semelhante afinal ao que ocorre com outros animais. Como as aranhas. Mas estas sugam a presa no exterior. Enquanto as serpentes o fazem no próprio ventre. De facto. A serpente engole seja o que for que se lhe depare. Venha de onde vier. Come crias das aves ou de outros animais e suga os ovos. Depois de capturar a presa e de atrair a si. Quando engole. Primeiro empina-se e depois encolhe-se. Até se reduzir ao mínimo. Quando se volta a distender. Já a presa lhe está no extremo do corpo. Actua-se em por ter o esófago estreito e comprido. Tanto as tarântulas como as serpentes podem passar muito tempo sem comer. Este é um fenômeno que se pode observar quando são criadas pelos farmacêuticos. Alimentação dos animais selvagens. Entre os quadrúpedes viviparos. Os que são selvagens e com dentes em serra são todos carnívoros. Há quem diga. No entanto. Que os lobos constituem excepção. E que. Quando estão famintos. Comem até um certo tipo de terra. São o único animal com semelhante comportamento. Só consomem ervas se estiverem doentes. Tal como as cadelas. Que só ingerem para provocar vômitos e produzir um efeito purgativo. Os lobos que vagabundeiam sozinhos atacam mais facilmente o homem do que os que andam em alcateias. O animal que se designa ora por glano ora por hiena não é inferior ao lobo em tamanho. Tem uma crina parecida com a do cavalo. Com pelos mais rígidos e mais insultos. Ao longo de toda a espinha. Fica espreita e ataca o homem. Como ataca também os cães. Fazendo um ruído que parece um vômito humano. Até nos túmulos ela penetra. Atraída pela carne. O urso é onívoro. Assim. Come fruta. Trepa as árvores valendo-se da agilidade que tem. Pode alimentar-se de legumes. Consome mel. Depois de partir as comeias. Caranguejos. Formigas. E é também carnívoro. A força que possui permite-lhe fazer o frente não apenas aos veados. Mas também aos javalis. Se conseguir atacá-los de surpresa. E aos touros. De facto. Avança para o touro e. Quando tem bem de frente. Deixa-se cair sobre o dorso. Quando o touro arremete. Aperta-lhe os cornos com as patas anteriores. Morde-lhe o ombro e derruba-o. É capaz de andar. Por um curto período. Sobre as duas patas posteriores. Todas as carnes de que se alimenta deixa-as primeiro apodrecer. O leão é carnívoro. Como todos os outros animais selvagens com os dentes em serra. Devora as presas com voracidade. Pode até engoli-las inteiras. Sem mastigar. E fica então dois ou três dias sem comer. Pode passar sem alimento porque fica infartado. Beber. Bebe pouco. Evacua também raramente. Algo como de dois em dois dias ou com intervalos irregulares. Os excrementos que espelhe são duros e secos. Semelhantes aos do cão. Solta gases bastante ácidos e tem uma urina com cheiro forte. É por isso que fareja as árvores como um cão. E também como este alça a perna para urinar. Com o bafo contamina tudo o que come de um cheiro intenso. Aliás, se se esventrar, deita um cheiro insuportável. Alguns quadrúpedes selvagens encontram alimento junto aos pântanos e aos rios. Nenhum perto do mar. A não ser a foca. Este é o caso do chamado castor, da marta, da toupeira d'água, da lontra e do animal que se designa por rato de água. Este último é maior do que a lontra e possui uma dentição poderosa. É frequente que saia da água durante a noite e que, com os dentes, corte os chopes nas margens dos rios. A lontra chega a morder o homem e não o solta. Ao que se diz, antes de lhe ouvir estalar os ossos. O rato de água tem os pelos rígios, com aspecto intermédio entre a foca e o veado. Modo de beber dos animais. Os animais com dentes em serra lambem o líquido. Há outros que, embora não tenham este tipo de dentição, o fazem também. Caso dos ratos. Os que não têm os dentes em serra sorvem o líquido. Como os cavalos e os bois. O urso nem lambe, nem sorve. Bebem esgoladas. Entre as aves, todas sorvem o líquido. A excepção das de pescoço comprido, que bebem a intervalos e erguem a cabeça. O caimão é o único que bebe os golos. Criação dos porcos. Os animais com cornos, domésticos ou selvagens. Como todos os que não têm os dentes em serra. Ou se alimentam de frutos ou são herbívoros. A menos que estejam muito pressionados pela fome. Exceptua-se o porco, que é pouco dado a ervas e frutos. É dos animais o que demonstra uma preferência mais acentuada por raízes. Por ser naturalmente dotado de um focinho bem adaptado a essa função. É também aquele que melhor se adapta a todo tipo de alimento. Em relação com o tamanho, o porco é o animal que mais rapidamente engorda. Engorda-se um porco em 60 dias. Quem faz criação pode comprovar essa característica se os pesar em jejum. Antes de se passar a engorda, põe-se o porco em jejum absoluto durante 3 dias. Outro tanto acontece, aliás, com os restantes animais, que se devem pôr à dieta antes de se passar a fase da engorda. Ao fim desses 3 dias, os criadores passam a dar-lhes uma ração abundante. Os tráceos engordam-nos dando-lhes água a beber no primeiro dia. Depois deixam passar um intervalo, a princípio só de um dia. Depois de 2, 3, 4, até 7. Este animal engorda-se com cevada, milho, figos, bolota, peras e abóbora. Mas o que sobretudo os faz engordar, como a todos os que têm bom estômago, é o descanso. É próprio dos porcos chafurdar na lama. Gostam de ir à procura de alimento com os da mesma idade. Um porco é capaz de lutar com um lobo. Perde uma sexta parte do peso que tem enquanto vivo. O correspondente aos pelos, ao sangue e ao resto. As porcas, quando amamentam, emagrecem, como de resto todos os animais. Eis o comportamento desta espécie. Alimentação dos bovinos. Os bovinos comem frutos e erva. Alimentam-se de produtos que causam flatulência. Por exemplo, de alfarroba, pasto ou folhagem de favas. Ou então, no caso das rezes mais velhas, fazendo-se-lhes uma incisão na pele para lhes insuflar a, antes de lhes dar de comer. Pode dar-se-lhe cevada, ao natural ou moída, e alimentos açucarados, como figos ou passas, vinho ou folhas de homeiro. Mas o melhor ainda são os dias de sol e os banhos quentes. Os chifres dos novilhos. Se se amolecerem com cera, facilmente tomam a forma que se quiser. Tem menos dores nos cascos se se lhes endurecer os chifres com cera. Peso ou azeite. Quando se deslocam, sofrem mais em tempo de geada do que debaixo de neve. Tornam-se mais corpulentos se ficarem, durante anos, sem acasalar. No Ipiro, as chamadas vacas de pirro ficam nove anos sem serem cobertas. Diz-se que estão sem touro traço, para ganhar peso. Há quem diga que são cerca de 400 exemplares. São propriedade real, e não se dão em qualquer outro sítio. Porque já houve quem tentasse esse tipo de criação. Alimentação dos equinos. Os cavalos, as mulas e os burros alimentam-se de grãos e erva, mas engordam mais se tiverem de beber. Porque é em função da água que bebem que os animais de carga ganham apetite. Quanto menos desagradável lhes for a água que bebem, mais nutritivos se tornam os pastos. A forragem verde faz liso pelo liso. Aqui tem talos duros não é boa. O primeiro corte da lucerna é de má qualidade e, sem contacto com a água fétida, não presta, porque ganha mau cheiro. Os bois procuram beber água limpa, enquanto os cavalos fazem como os camelos, que bebem de preferência água turva e lodosa. É que nem mesmo bebem água dos rios sem aturvar primeiro. Podem ficar sem beber até quatro dias. Ultrapassado este tempo, bebem com fartura. Alimentação do elefante O elefante pode comer até nove medinos macedônios de cevada por refeição, mas uma tal quantidade de alimento é perigosa. Em geral consome seis ou sete medinos, cinco, se for de farinha, e cinco maris de vinho. O maris corresponde a seis cótilos. Houve um caso em que um elefante bebeu de uma só vez quatorze metretes macedônias de água e, pela tarde, bebeu mais oito. A maioria dos camelos vive cerca de trinta anos, alguns mesmo bastante mais. Podem chegar aos cem anos. Quanto ao elefante, há os que dizem que vive trezentos anos. Outros, duzentos. Alimentação dos carneiros e cabras Os carneiros e as cabras comem erva. Os carneiros pastam em lugares definidos e não saem de lá. As cabras mudam muito de lugar e só comem as pontas das ervas. O que mais engorda os carneiros é o que bebem. Por isso, no verão, dá-se-lhe sal. A razão de um medino cada cinco dias, por cada cem cabeças. Com este processo, o rebanho fica mais saudável e mais gordo. Pela mesma razão se salgam todos os alimentos que se lhes dá. Põe-se, por exemplo, sal com fartura na forragem, para os fazer ter sede e beber mais. E, no outono, salpica-se a abóbora com sal. Assim consegue-se que produzam mais leite. É também verdade que as rezes que se deslocam a meio do dia bebem mais ao entardecer. Quando estão para parir, as ovelhas que consomem mais sal têm as tetas pendentes e mais túmidas. Para engordar os carneiros há que os alimentar com rebentos de oliveira, de cultivo ou selvagem, com cisirão ou com qualquer tipo de forragem. Qualquer destes alimentos acelera o processo de engorda se for aspegido com salmoura. A engorda é mais acentuada após um período de jejum de três dias. A água que cai do quadrante norte, no outono, é melhor para os carneiros do que a que cai do sul. Como também os pastos voltados a poente lhes são mais benéficos. Grandes caminhadas ou fadigas fazem-nos emagrecer. Os pastores distinguem as ovelhas com mais vigor. Quando, no inverno, umas estão cobertas de geada e outras não. É que, exatamente devido à fraqueza, as que não têm vigor chocam com as outras fazendo cair a geada. A carne de qualquer quadrúpede perde qualidade se ele pastar em lugares pantanosos, em vez de o fazer em altitude. As ovelhas de cauda larga resistem ao inverno com mais dificuldade do que as de cauda longa. E as que têm o pelo curto menos bem do que as que apresentam uma lã mais espessa. As de pelo frisado também resistem mal. De toda forma, as ovelhas têm melhor saúde do que as cabras, mas estas são mais resistentes do que aquelas. A pele é lã dos carneiros mordidos pelos lobos, bem como as roupas confeccionadas com elas. Ganham parasitas com mais facilidade do que as outras. Alimentação dos insectos. Os insectos com dentes são hominívoros. Os que têm língua alimentam-se unicamente de líquidos, servindo-se dela para sorver seja em que lugar for. Entre estes últimos, há os que são hominívoros, porque aspiram qualquer suco. Caso das moscas. Outros que se alimentam de sangue, como o moscardo e o estro. Há outros ainda que vivem dos sucos das plantas e dos frutos. A abelha é o único insecto que não pousa em substâncias putrefactas e que não consome qualquer alimento que não seja adocicado. É também com a videz que consomem água, onde quer que ela brote límpida. Migrações dos animais. São estes os tipos de alimentação das várias espécies animais. Quanto às acções, todas sem excepção se reportam à reprodução, à criação dos filhos, à busca de alimento. E são condicionadas pela sequência do frio e do calor. De acordo com a mudança das estações. Todos os animais, de facto, são sensíveis, por instinto, às variações de temperatura. E, tal como no caso do homem, há os que se recolhem à casa durante o inverno. Enquanto outros, porque são senhores de vastos territórios, passam o verão em regiões frias e o inverno em zonas quentes. Assim procedem também as espécies que podem deslocar-se. Uns encontram, nos próprios lugares onde habitualmente vivem, recursos de protecção. Outros migram. Assim, após o equinócio de outono, deixam o ponto e as regiões frias, fugindo à aproximação do inverno. Depois do equinócio de primavera, regressam das terras quentes, em direcção às frias, com receio do calor. Há os que migram entre regiões próximas, outros que vão, por assim dizer, de um extremo ao outro do mundo, como acontece com os grós. Estes migram das planícies da Sítia para os pântanos do Alto Egipto, onde nasce o Nilo. É essa região habitada pelos pigmeus. Não se pense que é pura lenda que tais criaturas existam. Trata-se, ao que se diz, de uma raça de pequena estatura, de homens e de cavalos, que vivem em cavernas. Os pelicanos são também aves migratórias. Voando, estrimam até o estro e aí que tem as crias. Deslocam-se em banda e os da frente esperam pelos que se atrasam. Porque, quando sobrevoam montanhas, os que vão à frente deixam de ser visíveis aos de trás. Outro tanto fazem os peixes. Uns deixam o ponto e lá regressam mais tarde. Há os que, no inverno, deixam o alto mar e se aproximam da costa, em busca de calor. E que, no verão, deixam o litoral e regressam ao alto mar para escapar a canícula. De igual modo, as aves mais frágeis, durante o inverno e em tempo de frio, descem para as planícies à procura de calor. E, no verão, devido à canícula, regressam ao cima das montanhas. São sempre as espécies mais débeis as primeiras a migrar. Num sentido ou no outro, conforme os extremos de temperatura. Por exemplo, os rascassos antecipam os seus atuns, as codornizes, aos grós. Assim os primeiros migram no mês de Boedromion, os segundos no Memacterium. Qualquer animal está mais gordo quando migra de regiões frias do que quando vem de lugares quentes. Assim também as codornizes são mais gordas no outono do que na primavera. A partida de zonas frias coincide com o fim da estação quente. Os animais têm mais propensão para casalar na primavera. Ou seja, quando emigram de zonas quentes, migração das aves entre as aves. Como atrás referimos, os grãos migram de um para outro extremo da terra, voando contra o vento. Aquela história que se conta da pedra é pura fantasia. Diz-se que eles têm por lastro uma pedra, que serve, quando a lançam fora, para testar o ouro. Também os pombos turcasas e os pombos bravos migram. No inverno não se encontram, como é também o caso das andorinhas e das rolas. Pelo contrário, os pombos comuns permanecem. Do mesmo modo as codornizes partem também. Salvo um certo número de rolas e codornizes que se abrigam em sítios bem expostos ao sol. Os pombos torcazes e as rolas organizam-se em bandos, tanto quando regressam como quando se preparam para partir de novo. Quando as codornizes pousam, se houver bom tempo e o vento for de norte, elas vão aos pares e andam bem. Mas se houver vento sul, tem dificuldade em fazê-lo, porque estas espécies não são boas voadoras. É que o vento sul é úmido e pesado. É por isso que os caçadores actuam com vento sul. Se está bom tempo, elas não voam bem devido ao peso, porque são corpulentas. É então que crucetam enquanto voam, porque sofrem. De toda maneira, quando chegam de fora não tem chefe. Mas quando partem de novo, o maçarico parte com elas, como também o frango d'água, o bufo pequeno e o codornizão. Este último chama-se durante a noite, os caçadores. Quando lhe ouvem o grito, ficam a saber que as codornizes vão partir. O frango d'água tem uma forma muito semelhante a das aves lacustres. O maçarico tem uma língua que pode estender muito para fora. O bufo pequeno parece-se com a coruja e tem uma plumagem em redor das orelhas. A quem lhe chame corujão, é muito ativo e bom imitador. Quando se põe a imitar a dança de um caçador, deixa-se apanhar por outro que o garre por trás. Tal como a coruja. Em geral, todas as aves de garras curvas têm pescoço curto, língua chata e são boas imitadoras. A ave da Índia, ou seja, o papagaio, a quem chamam a ave com voz de gente, é um bom exemplo. Torna-se até mais atrevida quando bebe vinho. Entre as aves gregárias, contam-se o gros, o cisne, o pelicano e o merganço pequeno. Migrações dos peixes. Entre os peixes, como dissemos, uns migram do mar alto para a costa, e vice-versa, para escaparem a extremos de frio e de calor. Os que se encontram junto à costa são melhores do que os de alto mar. Portanto, têm uma alimentação mais abundante e de boa qualidade. Assim, em lugares expostos ao sol, há plantas em maior quantidade, de qualidade superior e mais tenras, tal como nos jardins. Ponto. A alga negra cresce junto à costa. A outra variedade parece-se mais com as ervas daninhas. Além disso, os espaços marinhos mais próximos da costa são temperados com misto de calor e de frio. Em consequência, a carne dos peixes que neles vivem é mais rija, enquanto a dos de alto mar é mais mole e flácida. Junto à costa encontram-se o dentão, a chaputa, a agulha, a dourada, a tainha, o ruivo, o bodeão, o peixe-aranha, o cabeçudo, o gobre e todos os peixes de rocha. No mar alto, a uge, os celáceos, os congros brancos, o serrano, a bica e a sereia. Os pagos, os rascassos, os congros pretos, as moreias e os peixes curco tanto vivem num sítio como no outro. Há, no entanto, diferenças conforme os lugares que habitam. Assim, em Creta, os góbios e todos os peixes de rocha são mais gordos. O atum tem qualidade depois do arquituro, porque na estação que então começa a deixe de estar infestado de parasitas que, durante o verão, o tornam menos saboroso. Nas lagunas litorais cria-se uma enorme quantidade de peixes. Caso da salema, da dourada, do ruivo e praticamente da grande maioria das restantes espécies. Lá se pode encontrar também o bonito, por exemplo, junto à Ilha da Raposa. No lago Bistónide, existe uma variedade apreciável de peixes. Há um grande número de cavalas que não penetram no ponto. O verão passa-no na proponte de, onde desovam, e o inferno no gel. Os atums, as sereias e os bonitos migram para o ponto na primavera e passam lá o verão. Outro tanto se passa com a maior parte dos peixes que vivem em cardumes. Aliás, a maioria dos peixes é em cardumes que vive. E quando assim é, todos têm chefe. Nadan para o ponto à procura de alimento, que aí é mais abundante e melhor por causa da água doce. Há também a vantagem de, nessa região, os peixes grandes e vorazes serem raros. Além do golfinho e da toninha, não existem outros no ponto, e mesmo o golfinho é pequeno. Fora deste mar, é fácil encontrar espécimes de grandes dimensões. É portanto em busca de alimento que os peixes vêm para essa região, e para desovar. De facto, esses lugares são propícios à desova, e à água potável e mais doce alimentos alevins. Depois da desova e quando as crias crescem, eles deixam o ponto a partir das pléiades. Se o vento de inverno for do sul, a saída processa-se mais lentamente. Se for do norte, acontece com mais rapidez, porque o vento os empurra. A nova criação que então se pesca junto a besanço é miúda, porque a permanência que teve no ponto foi curta. Os outros peixes podem ver-se a sair e a entrar. Só as sardinhas é que se apanham à entrada, mas nunca se vêem sair. Quando se apanha uma sardinha na região de Besanço nessas circunstâncias, os pescadores tratam de purificar as redes, porque é caso raro vê-las sair. O motivo por que tal acontece é que elas são as únicas que sobem o istro, para depois, no ponto em que o rio se bifurca, descerem até o Adriático. A prova está em que lá se passa exatamente o contrário. Não se apanha a sardinha à entrada do Adriático, mas a saída. Os atuns entram no ponto seguindo ao longo da margem direita e saem pela da esquerda. Há quem diga que procedem desta forma por verem melhor do lado direito, já que não são naturalmente dotados de boa visão. Os peixes que vivem em bancos deslocam-se durante o dia, de noite repousam e alimentam-se, a menos que haja luar. Nesse caso, seguem viagens sem repousar. Os habitantes da faixa costeira dizem que, por altura do solstício de inverno, eles deixam de se deslocar e ficam em repouso, no lugar onde forem surpreendidos pela chegada da estação, até o equinócio. As cavalas é sobretudo a entrada do ponto que se pescam, e menos a saída. São óptimos na proponte de, antes da desova, os restantes peixes que se deslocam em bandos apanham-se melhor a saída do ponto e é então que tem mais qualidade. A entrada, os que se capturam mais perto do Egeu são muito gordos. À medida que os se afastam, vão sempre emagrecendo. É frequente, quando o vento sul contraria a saída das cavalas e dos rascassos, que seja mais fácil apanhá-los mais abaixo do que na região de Bizâncio. Outros casos de procura de um abrigo entre os animais e como se processam as migrações. Instinto semelhante se encontra também entre os animais terrestres no que se refere à procura de abrigo. No inverno arranjam um e lá se refugiam, abandonando no tempo quente. Mas tratam também de se abrigar dos excessos próprios de cada estação do ano. Tanto é toda uma espécie que procura abrigo, como apenas alguns e outros não. Assim, os testáceos todos se abrigam. Caso dos que vivem no mar, os búzios, os búzios fêmea e todos do mesmo tipo. Se todos os ágeis é evidente que se abrigam porque uns se escondem. Por exemplo, os leques. Outros têm uma concha que os cobre, como os caracóis. Nos que estão fixos a mudança não é perceptível. Nem todos se abrigam na mesma estação. Os caracóis fazem no inverno, os búzios e os búzios fêmea na canícula, durante cerca de 30 dias. E os leques por volta da mesma altura. Mas a maioria destes animais tende a abrigar-se, quer nos extremos do frio, quer nos excessos de calor. Hibernação dos Insectos Os insectos praticamente todos se abrigam, salvo os que vivem em contato com o homem, dentro de casa. E os que morrem antes de passado um ano. Os outros hibernam. Há os que levam a maior parte dos dias recolhidos. Outros apenas no tempo mais frio. Caso das abelhas. Porque estas hibernam. A prova está em que não parecem consumir o alimento que tem à disposição. Se uma vem cá para fora, parece transparente. E é visível que tem o ventre vazio. Mantém-se em repouso desde o ocaso das pléiades até a primavera. Hibernação dos restantes animais. Os animais hibernam. Escondendo-se em lugares quentes ou naqueles onde tenham o hábito de se abrigar. Há também um grande número de animais sanguíneos que hibernam. Por exemplo, os que têm escamas. Como as serpentes. Os lagartos. Os sardões e os crocodilos de rio. Durante os quatro meses mais frios. Sem consumirem qualquer alimento. Quanto as serpentes. Abrigam-se debaixo da terra. Salvo as víboras. Que se escondem debaixo das pedras. Hibernação dos peixes. Há muitos peixes que hibernam. Facto particularmente visível no caso do rabo de cavalo e da roncadeira durante o inverno. Estes são. Realmente. Os únicos que nunca se apanham. Seja em que lugar for. Se não em épocas bem determinadas. E que são sempre as mesmas. Os restantes praticamente todos hibernam. Abrigam-se também a moreia. A agulha e o côngru. Os peixes de rocha abrigam-se aos pares. Machos com fêmeas. Como acontece também na desova. Caso do bodeão. Do meuro e da perca. Os atums também hibernam. Em lugares profundos. E. Em consequência de hibernação. Ganham muita gordura. A captura começa a partir do nascimento das pleides. E prossegue até o pôr do arquituro. No resto do tempo ficam tranquilos nos seus refúgios. Há também quem os apanha em plena hibernação. Os atums e os outros peixes que passam por este processo. Porque eles se deslocam. Se o local for temperado. E se se der o caso de haver uns dias de bom tempo. É comum que então saiam um pouco dos abrigos à procura de alimento. O mesmo se passa em tempo de lua cheia. É sobretudo na época de hibernação que são mais saborosos. Os atums jovens enfiam-se no lodo. A prova está em que não se capturam. E aparecem com o dorso coberto de um lodo espesso. E com as barbatanas comprimidas. Na primavera, põem-se em movimento e aproximam-se da costa para acasalar e procrear. Quando se capturam nessa altura, tem uvas. É de resto essa ocasião própria para os apanhar. Porque no outono e no inverno não são tão bons. Pela mesma altura os machos aparecem também cheios de sêmen. Todavia, quando tem crias pequenas, dificilmente se capturam. Quando elas crescem, a captura é abundante devido ao incômodo que lhes causam os estros. Há peixes que se escondem na areia, outros, no lodo, só com a boca de fora. A maioria, no entanto, só se abriga durante o inverno. Todavia, os crustáceos, os peixes de rocha, as raias e os seláceos só se recolhem durante os dias mais frios. Este facto torna-se patente da impossibilidade de os capturar quando faz frio. Há peixes que se abrigam no verão, como a tintureira. Esta oculta-se no tempo quente, durante uns 60 dias. Recolhem-se também a pescada branca e a dourada. O que parece indicar que a pescada se mantém abrigada durante boa parte do tempo. Aqui, a sua captura só acontece muito de longe em longe. Percebe-se que há peixes que se abrigam durante o verão porque as capturas ocorrem com o nascer das constelações. E sobretudo no tempo quente. Essa é realmente uma altura em que o mar está revolto. Este processo é muito sensível no Bósforo. Onde o lodo vem à superfície e os peixes são arrastados com ele. Diz-se também que, com frequência, quando se draga o fundo, se apanha uma maior quantidade de peixe com o segundo arrasto do que com o primeiro. Na época das grandes chuvas, aparecem muitos animais que antes se não viam de todo ou só raramente se encontravam. Abrigos das aves. Há também muitas aves que se abrigam. E nem todas migram para regiões quentes, como por vezes se pensa. Assim, aquelas que se encontram na proximidade de lugares do tipo dos que habitam permanentemente, como os milháfras e as andorinhas. Aí se mantém sempre e é neles que se refugiam. As que vivem mais afastadas deste tipo de região não migram. Antes procuram abrigar-se. Já se tem visto, de facto, muitas andorinhas em abrigos, totalmente desprovidas de penas. E milháfras que, na sua primeira aparição, levantam voo desses lugares. Do ponto de vista da procura de refúgio, não há diferenças entre as aves de garras curvas e as de garras direitas. Iberna a cegonha, o meuro, a rola e a caliandra. Sobretudo no que se refere à rola, a opinião é unânime. Porque a verdade é que não há memória de se ouvir alguém dizer que viu uma rola no inverno. Quando começa a ocultar-se, é bastante gorda. Durante a hibernação perde as penas, sem deixar de ser nutrida. Entre os pombos turcazes, há uns que ibernam e outros não. Estes últimos migram com as andorinhas. Também hiberno o tórdeo e o estorninho. E, de entre as aves de garras curvas, o milháfre, que se esconde durante uns dias, e a coruja. Hibernação dos quadrúpedes. Entre os quadrúpedes viviparos, hibernam o porco, o espinho e o urso. É pelo menos o caso evidente do urso selvagem. Discutível é apenas se hibernam devido ao frio ou por qualquer outro motivo. Durante esse período, machos e fêmeas tornam-se muito gordos. A ponto de não se conseguirem mexer. É essa também a altura para a fêmea a parir. Mantém-se depois abrigada até o momento de fazer sair os filhotes. Isso acontece na primavera, cerca de três meses depois do solstício de inverno. O urso hiberna pelo menos durante 40 dias. E, nesse período, ao que se diz, há duas semanas em que não se mexe. Nos restantes dias, que são a maioria, mantém-se abrigado. Mas mexe-se e está desperto. Nunca se capturou uma ursa preem. Ou se tal aconteceu, foi em casos muito raros. No tempo de hibernação é manifesto que os ursos não se alimentam. É que nem saem. E se se capturarem, vê-se que tem o estômago e os intestinos vazios. Até se diz que, há força de jejum. O urso fica com as paredes do intestino quase coladas. E que é por isso que, na primeira saída que faz, come arum. Para distender o intestino e o dilatar. Hiberna também o arganaz. Que se esconde nas árvores e fica muito nutrido. Bem como o arminho do ponto. Mudas entre os animais que hibernam. Há uns tantos que perdem a chamada camisa. Trata-se da parte exterior da pele. O invólucro dentro do qual se processa o crescimento do animal. Entre os terrestres viviparos. No que se refere ao urso. O motivo por que hiberna tem sido objeto de discussão. Como atrás registramos. Pelo contrário. No referente aos animais com escamas. Pode dizer-se que praticamente todos hibernam. E que todos os que têm uma pele mole mudam de camisa. Não é o caso dos que possuem uma carapaça. Como a tartaruga. Sem que por isso a tartaruga deixe de pertencer ao grupo dos que têm escamas. Bem como o cagado. Mas. Por exemplo. Do sardão. Do lagarto e sobretudo das serpentes. Todos eles perdem a pele na primavera. Quando saem. E de novo no outono. Também as víboras mudam de pele na primavera e no outono. Pelo que erro dizer-se. Como a opinião de alguns. Que são a única espécie. Entre os ofídeos. Que não a muda. Quando o príncipe a muda de pele das serpentes. É pelos olhos que ela começa a sair. De tal forma que pode dar a ideia. A quem não entenda muito do assunto. De que os animais ficam cegos. O seguir. A mudança continua pela cabeça. Que. Em todos eles. Fica branca. Mais ou menos no período de uma noite de um dia. A pele sai toda. Da cabeça até a cauda. Depois da muda. A pele fica virada do avesso. É que. Com os animais que mudam de pele. Passa-se o mesmo que com os embriões que saem dos seus invólucros. Os insectos que mudam passam por um processo idêntico. Caso da barata. Do aspiso e dos coleópteros. Como o escaravelho. Todos mudam após o nascimento. Do mesmo modo que. Com as crias dos viviparos. O córion se rasga. Ou. No caso dos animais que provém de larvas. O cázulo abre. Outro tanto se passa com as abelhas e os gafanhotos. As cigarras. Quando saem. Pousam nas oliveiras e nos caniços. Depois o cázulo abre-se e elas saem. Deixando um vestígio de umidade. Algum tempo depois levantam o voo e começam a cantar. Entre os animais marinhos. As lagostas e os lavagantes mudam. Ora na primavera. Ora no outono. Depois da postura. Já tem acontecido que se capturam algumas lagostas que apresentam. Em volta do tórax. Umas partes moles. Pura carapaça. Nesse ponto. Se ter fendido. Enquanto a parte inferior é dura. Por aí a carapaça se manter intacta. Porque a muda se não opera. Nestes animais. Da mesma forma que nas serpentes. As lagostas hibernam durante cerca de cinco meses. Os caranguejos também mudam. Facto que é consensual no que respeita aos de casca mole. Mas há quem afirme que o mesmo se passa com os de casca dura. Caso da aranha do mar. Quando estes animais mudam. A carapaça fica completamente mole. E, pelo menos no caso dos caranguejos. Deixa os incapazes de grandes caminhadas. Estes animais não sofrem apenas uma muda. Mas várias. Eis o que se oferece dizer sobre os animais que hibernam. Sobre a época e modo por que a hibernação acontece. Bem como sobre a muda e a época própria para este processo. Influência do clima sobre as aves. As estações propícias aos animais não são sempre as mesmas. Nem tão poucos extremos climatéricos. Por outro lado, a saúde e a doença, de acordo com as estações, afectam de modo diverso as diferentes espécies, como também se não manifestam de uma forma única para todos. Assim, no caso das aves, a seca favorece-lhes a saúde e a postura, o que não é menos verdade no caso do pombo torcás. Aos peixes, pelo contrário, fora uns tantos casos, são benéficas as chuvas. Logo, se as aves são prejudiciais os anos demasiado chuvosos, porque desde logo lhes não é benéfico beberem demasia, em contrapartida aos peixes a desfavorável a seca. Os animais de garras curvas, como atrás ficam dito, dispensam todo e qualquer bebida. Situação esta que Exildo desconhecia. De facto, no poema que escreveu sobre o cerco de Nínive, apresenta a águia que presidia a adivinhação ao beber. As outras aves sem dúvida que bebem, mas não são grandes bebedoras. Esse é o caso, aliás, de todos os ovipares com pulmão esponjoso. A falta de saúde nas aves denuncia-se pela plumagem. Assim ficam com as penas eriçadas e não ordenadamente dispostas, como quando estão de boa saúde. Influência do clima sobre os peixes. Dos peixes, a maior parte das espécies está de melhor saúde, como o dissemos acima, em anos chuvosos. Porque não só, nesse caso, dispõe de uma alimentação mais abundante, como também, de um modo geral, o tempo chuvoso lhe é mais propício, do mesmo modo que as plantas que nascem da terra. Porque bem se pode regar as verduras que elas serão sempre mais abundantes se houver chuva. O mesmo acontece com os canaviais que existem nos pântanos. Pode dizer-se que praticamente não crescem se não houver chuva. A prova está também no facto de, na sua maioria, os peixes emigrarem para o ponto para aí passarem o verão. É que, por efeito do grande número de rios, lá a água é mais doce e os cursos de água proporcionam uma alimentação em maior quantidade. De resto, há uma infinidade de peixes que sobem os rios e que se sentem bem nos cursos de água doce e nos pântanos, como o bonito e a tainha. Também os góbios engordam nos cursos fluviais. E de uma forma geral são as regiões pantanosas as que melhores peixes produzem. Quanto às águas propriamente ditas, as que mais convêm à maioria dos peixes são as chuvas de verão e quando acontece a primavera, o verão e o outono serem chuvosos e o inferno suave. De resto pode dizer-se que, em geral, se o ano for bom para os seres humanos, o é também para a maioria dos peixes. Em lugares frios não se dão bem. E os que mais sofrem com o inverno são os que têm uma pedra na cabeça, como o calafate, o peixe-lobo, o salvelino e o pargo. É devido à pedra que congelam e dão à costa. Estas são, portanto, as condições que melhor convêm à maioria dos peixes. Em contrapartida, com a tainha, o barbudo e com o peixe a que há quem chame Mirino dá-se o contrário. De facto, por efeito da água das chuvas, se elas caírem com intensidade, a maioria deles cega rapidamente. Com o barbudo este processo costuma ocorrer sobretudo no inverno. Os olhos tornam-se-lhe brancos e quando se capturam nesta fase estão magros e acabam mesmo por morrer. Mas parece que esta circunstância se não deve tanto ao excesso de chuva, mas principalmente ao frio. A verdade é que em diversos lugares, e sobretudo nos arredores de Náuple, na Argólida, em torno da lagoa, foram apanhados muitos espécimes cegos devido ao frio intenso. Muitos se capturaram também que apresentavam os olhos brancos. A dourada sofre igualmente com o inverno, ou a carnas, com o verão, em que perde peso. As roncadeiras, o que constitui por assim dizer excepção entre os peixes traço, são os anos de seca aos que mais convém. A razão está no facto de a seca se fazer sobretudo acompanhar de maior calor. Por outro lado, para cada uma das espécies é importante o lugar onde vive. Os peixes que, por natureza, são de costa ou de alto mar devem viver num ou noutro desses dois lugares. Os que estão preparados para os dois habitats podem viver indistintamente em qualquer deles. Há também lugares específicos para cada espécie, onde cada uma delas se dá a melhor. De uma forma geral, os espaços ricos em algas convêm aos peixes. Certo é que as espécies capazes de viver em qualquer lugar, se capturadas em zonas ricas em algas, são mais gordas. É que as espécies que consomem algas encontram nesses lugares alimento com fartura. Os carnívoros é por sua vez lá que conseguem a abundância de peixe. A direcção do vento, conforme sopre do norte ou do sul, tem também a sua importância. Assim, os peixes maiores dão-se melhor com vento do norte e, no verão, num mesmo lugar, é com vento desse quadrante que se apanha um maior número de peixes. Grandes e chatos. Os atuns e os espadartes são atacados pelos estros quando começa a canícula. Nessa altura, tanto uns como outros têm, junto às barbatanas, uma espécie de larvazinha pequena que se chama estro. Parece-se com um escorpião e tem o tamanho de uma aranha. Essas larvas incomodam-nos de tal maneira que, por vezes, o espadarte dá saltos como os do golfinho. Daí que seja frequente que estes peixes vão cair em cima dos barcos. Os atuns são a espécie que mais gosta de calor. É a procura dele que se dirigem para os areais, junto à costa. E lá se mantém a tona, a aquecer. Os peixes minúsculos sobrevivem porque são desprezados. É que os peixes de grande porte é as espécies maiores que perseguem. Quanto aos ovos e ao sêmen, há uma boa parte que se deteriora devido ao calor. Porque a temperatura elevada é prejudicial para tudo que lhe esteja sujeito. As horas mais favoráveis à pesca são as que precedem o nascer do sol e as que se seguem ao poente. E de uma forma geral as que confinam com o pôr do sol e com a aurora. Diz-se que o lançar das redes ao mar, nessa ocasião, se faz no momento certo e por isso é então que os pescadores as puxam. É sobretudo nessas horas que os peixes são mais facilmente enganados pela visão. Enquanto durante a noite ficam em repouso e quando a luz é mais forte vê o melhor. Doenças dos peixes parece indiscutível que não há qualquer doença contagiosa que afecte os peixes. Como com frequência acontece com os seres humanos e, entre os quadrúpedes viviparos, com os cavalos e os bois. Como também com alguns animais domésticos e selvagens. Todavia, parece haver doenças que os afectam. Verificam nos pescadores quando, por vezes, capturam uns tantos magos. Com falta de força e com uma cor anormal. No meio de uma enorme quantidade de outros da mesma espécie é bem nutridos. Eis o que se passa com os peixes de mar. Ponto entre os peixes de rio e de lago também não há epidemias, mas há espécies sujeitas a doenças que lhes são próprias. Caso do celuro, que, sobretudo em tempo de canícula, porque nada a superfície, sofre de insolação e fica paralisado por efeito de um trovão violento. Incidente parecido acontece também com a carpa, mas em menor grau. Por outro lado, os celuros, nas águas profundas, sofrem os golpes da serpente e dragão e morrem em quantidade. Na breia minotilum pode desenvolver-se, em tempo de canícula, um verme intestinal que os faz vir a túnel e os enfraquece. Quando a superfície são vitimados pelo calor, o cálcis é afectado por uma doença grave. Formam-se-lhe, nas guéuras, muitos piolhos que o liquidam. Nenhuma doença deste tipo afeta os outros peixes. Os peixes são mortos por acção do verbasco. Daí que esta planta seja frequentemente usada para pesca nos rios e nos lagos, os ferniços chegam a usá-la para pesca no mar. Há pescadores que usam dois outros processos de captura. Dado que, no inverno, os peixes evitam as zonas profundas nos rios, tanto mais que a água dos rios é fria. Escava-se, em terra firme, uma vala na direcção do rio. Cobre-se depois com fênio e pedras, de modo a obter uma espécie de caverna com saída para o rio. No tempo das geadas, captura-se os peixes com uma naça. O outro tipo de pesca tanto se pratica no verão como no inverno. Constrói-se, no meio do rio, com estacas e pedras. Um recinto circular em que se deixa uma única abertura, que se cobre com uma naça. É com ela que se pesca, depois de se retirar as pedras em volta. Influência do clima sobre os testáceos. Os anos chuvosos convêm a todos os testáceos, menos aos búzios. E eis a prova. Se se puserem búzios na embocadura de um rio e eles provarem a água doce, morrem no mesmo dia. No entanto, o búzio, depois de capturado, sobrevive cerca de 50 dias. Alimentam-se uns aos outros, já que lhes nasce, sobre a concha, uma espécie de algaolíquen. Alimento que se lhes fornece destina-se, como se costuma dizer, a balança. Serve só para os engordar. Aos restantes testáceos as secas são prejudiciais. Tornam-nos mais pequenos e de qualidade inferior. Caso sobretudo dos leques vermelhos. No estreito de Pirra, numa certa ocasião, os leques desapareceram não só devido ao apetrecho usado para os capturar, mas também devido à seca. Se os anos chuvosos são bons para a maioria dos testáceos, é porque a água do mar se torna mais doce. No ponto, devido ao frio, estes animais não aparecem. Bem como nos rios. Excepção feita a um número reduzido de bivalves. Os univalves são particularmente susceptíveis a gelar por efeito do frio. Doenças dos suínos. Eis o que há a dizer sobre os animais aquáticos. Entre os quadrúpedes, há três tipos de doença que atacam os porcos. Uma designa-se por bronquite, em que a inflamação que se produz afeta sobretudo os bronquios e os maxilares. Mas a mesma inflamação pode manifestar-se em qualquer outra parte do corpo. Muitas vezes ataca-lhes as patas ou as orelhas. O mal propaga-se rapidamente às partes vizinhas, até chegar aos pulmões. Aí o animal não resiste. É uma doença que progride rapidamente. A reza afectada deixa por completo de comer. Desde que a doença se declare e por mais benigna que ela seja, aos criadores de porcos só resta, quando se apercebem dos primeiros sintomas da doença, praticar uma amputação da zona atingida. Há outras duas doenças, ambas designadas por definhamento. A primeira denuncia-se por uma dor e sensação de peso na cabeça. É, na maioria dos casos, uma doença é mortal. A segunda consiste numa diarreia e parece ser também um mal incurável. No primeiro caso, alivia-se-lhes o sofrimento aplicando-lhes vinho nas narinas ou lavando-lhes com ele o focinho. Mas o animal raramente escapa e em geral não dura mais do que três ou quatro dias. A doença chamada bronquite é sobretudo frequente quando o verão é fértil em figos e os porcos engordam muito. Para lhes abrandar o sofrimento dá-se-lhes a comer amoras e banha-se o animal com bastante água de preferência quente. Ou então faz-lhe uma incisão debaixo da língua. Os porcos com a carne flácida tendem a apresentar bolhas nas coxas, no pescoço e nos ombros. É sobretudo nessas partes que as bolhas se concentram. Se não forem muitas, a carne é mais saborosa. Mas se forem abundantes, a carne torna-se mole e insípida. É fácil conhecer quando os porcos estão atacados por esta doença. Tem, por baixo da língua, uma quantidade de bolhas que aparecem mais nessa região. E se se lhes arrancar as cerdas da crina, elas trazem sangue na raiz. Por outro lado, os animais doentes não conseguem apoiar-se nas patas posteriores. Enquanto se alimentarem apenas de leite materno, os porcos são imunes a esta doença. Elimina-se-lhes as bolhas com o trigo miúdo que lhes serve, ao mesmo tempo, de alimento. Os melhores alimentos para engordar e criar porcos são a fave e os figos. Mas a vantagem é não insistir sempre nos mesmos produtos e variar-lhes a alimentação. De resto, eles apreciam a mudança. Como aliás todos os outros animais. E dizem os entendidos que cada alimento que se lhes dá tem um efeito diferente. Uns provocam-lhes gases. Outros fortalecem-lhes as carnes. Outros engordam-nos. As bolotas, que eles muito apreciam, fazem-lhes a carne mole. Se as porcas, quando preens, comerem demasiada bolota, abortam. O que acontece também com as ovelhas. Aliás, é com estas últimas que o efeito da bolota se constata mais vulgarmente. Quanto julgamos saber, o porco é o único animal que ganha este tipo de bolhas. Doenças dos cães. Os cães são vulneráveis a três tipos de doença. O que se chama raiva. Amiga da litigota. Dessas enfermidades, a raiva produz loucura. Se o animal doente morder, todos os animais mordidos contraem a raiva. Excepção feita ao ser humano e a camo por morrer. Esta é uma doença que mata igualmente os cães. A amiga da litigota também os ataca. E, quanto à gota, poucos são os que lhes capam. A raiva afecta igualmente os camelos. Quanto aos elefantes. Diz-se que são imunes às outras doenças. Mas sujeitos à flatulência. Doenças dos bovinos. Os bois em manada são afetados por dois tipos de doença. Uma conhecida por gota. Outra por definhamento. No caso da gota, as patas incham. Mas nem os animais morrem. Nem sequer perdem os cascos. Resistem melhor quando a parte córnea da pata for protegida com o peso aquecido. Quando sofrem de definhamento. Tem uma respiração ardente e ofegante. O definhamento equivale, nos bovinos, ao estado febril no homem. São sintomas desta doença as orelhas pendentes e a falta de apetite. Os animais perecem em pouco tempo e, na autópsia, verifica-se que o pulmão está putrefacto. Doenças dos equinos. Entre os cavalos. Os que pastam em liberdade estão protegidos das várias doenças à excepção da gota. A este mal são susceptíveis e chegam a perder os cascos. Todavia, logo que estes caem, nascem outros. É que ao mesmo tempo que um casco se vai soltando, vai lhe crescendo o outro por baixo. São os seguintes os sintomas da doença. O testículo direito treme. Ou então ao meio ou um pouco abaixo das narinas forma-se uma bolsa que parece uma verruga. Em contrapartida, os cavalos que vivem em estábulo estão sujeitos a um sem número de doenças. São mesmo atreitos a cólicas. Sintoma desse mal é que arrastam as patas posteriores na direcção das anteriores. E as aproximam tanto que quase se tocam. Se o animal se tiver recusado a comer durante uns dias antes de ter um acesso de fúria. A forma de o aliviar é fazer-lhe uma incisão e sangrá-lo. Podem também apanhar o tétano. São estes os sintomas. Todos os vasos sanguíneos lhes ficam rígidos. Bem como a cabeça e o pescoço. E o animal caminha com as patas esticadas. Aparecem-lhes também abcessos. Assim como indigestões. Nesse caso ficam com o céu da boca mole e a respiração quente. Trata-se de doenças para que não há tratamento. A menos que se resolvam por si. A doença que o se designa por ninfolipsia faz o animal entrar em delírio ao toque de uma flauta e fixar os olhos no chão. Se alguém o montar, lança-se em corrida. Até quase derrubar quem o monta. Mas, mesmo em período de crise, não tira os olhos do chão. Outro sintoma da doença é que baixa as orelhas sobre a crina e volta a erguê-las. Como pode desmaiar ou ficar ofegante? Há ainda outras doenças incuráveis. Mal do coração. Sintoma. O animal tem dores nos flancos. Deslocação da bexiga fica sem conseguir urinar e arrasta os cascos e as ancas. Ingestão do estafilino. Insecto do tamanho de uma barata. A mordedura dos ratos musgo é grave. Como também para os restantes animais de carga. Dá origem a pústulas. Mas mais grave será ainda a mordedura de uma fêmea preem. Nesse caso as pústulas rebentam. Caso contrário, não. Há uma outra mordedura mortal ao que, pelo menos, causa grande sofrimento. A do animal aqui é a quem chame calces e outros. Zignes. É semelhante às lagartixas e da cor das serpentes cegas. Em resumo, dizem os especialistas que praticamente todas as doenças que afectam o ser humano afectam também o cavalo e o carneiro. Como medicamento. O rosalgar tem um efeito agressivo sobre o cavalo, como sobre todos os animais de carga. Deve ministrar-se dissolvido em água e filtrado. Uma égua preenha aborta com o cheiro de uma lamparina em que se apaga. O mesmo acontece por vezes com as mulheres grávidas. É este o tipo de doenças que afectam os cavalos. Quanto ao que se chama loucura da égua. Como atrás referimos. Aparece nos potros. E as éguas. Aulamberina para limpar. Arrancão-na com os dentes. Mas de certo as histórias que se contam a este respeito são pura invenção de mulheres e de bruxas. O que é consensual é que as éguas espelhem o chamado polion antes de parir o potro. Só de ouvir o relincho de outros da mesma espécie com que antes tenham lutado. Os cavalos são capazes de os reconhecer. Sentem-se bem nos prados e nos pauis. Porque consomem água lá na senta. Se a tiverem pura. Primeiro revolvem-na com os cascos e. Depois de a beberem. Banham-se nela. São estes. Geralmente. Os animais que mais gostam de banho e de água. Daí a natureza do hipopótamo. Tal como a conhecemos. O boi procede ao contrário do cavalo. Se a água não estiver limpa. Fresca e pura. Recusa-se a bebê-la. Doenças dos burros. Há sobretudo uma doença que afecta os burros. O chamado mormo. Manifesta-se primeiro na zona da cabeça. A altura em que das narinas escorre um muco espesso e avermelhado. Se o mal disser até o pulmão. O animal não resiste. Os casos em que doença permanece na zona da cabeça não são mortais. De todos os animais dessa espécie o burro é o que pior suporta o frio. Daí que no ponto e na sítia não haja burros. Doenças dos elefantes. Os elefantes sofrem de problemas relacionados com flatulência. Por isso deixam de evacuar quer a urina quer as fezes. Se comerem terra, ficam debilitados. A menos que o façam regularmente. Se assim for. Não sofrem o menor incômodo. Chegam até a engolir pedras. Sofrem também de diarreia. Nesse caso, o tratamento consiste em fazê-los beber água quente e dar-lhes o feno encharcado em mel. Qualquer destes processos faz parar a diarreia. Quando se sentem cansados devido à insônia, recuperam-se esfregando-lhes os ombros com sal, azeite e água quente. Se lhes doer os ombros, aplica-se-lhes pedaços de carne de porco assado e eles sentem alívio. Há elefantes que bebem azeite e outros não. Se se der o caso de lhes terem, cravado no organismo, um pedaço de ferro, beber azeite, ao que se diz, falo sair. No caso daqueles que o não bebem, dá-se-lhes o suco de uma raiz previamente cozida em azeite. Doenças das abelhas. Eis o que se oferece dizer sobre os quadrúpedes. Na sua maioria, os insectos sobrevivem bem na estação em que nascem, quando acontece o ano ter um tempo de características primaveris, úmido e quente. No entanto, no caso das abelhas formam-se nas colmeias uns bichinhos que deterioram os favos. Desde logo aquela larvazinha que faz uma teia e destrói os favos, chama-se licreiros. Mas há também quem a designe por piraustes. Esta depõe, no favo, um insecto que se lhe assemelha, tipo uma aranha minúscula, que propaga a doença na colmeia. Há também um outro bichinho pequeno, do gênero de uma borboleta, que voa em volta da luz. Este dá origem a uma larva peluda e não é picado pelas abelhas. Só foge-se se lhe fizer fumigações. Nas colmeias formam-se também lagartas chamadas teredones, de que as abelhas se não defendem. Estas adoecem sobretudo quando as plantas florescem atacadas pelo miúdo e em anos de seca. Todos os insectos morrem-se postos em contacto com o azeite. Muito rapidamente isso acontece se se lhes untar a cabeça com azeite e se puserem ao sol. Diferenciação dos animais de acordo com o habitat. A fauna varia conforme os lugares. Assim, tal como, de determinados habitats, certas espécies as estão de todo ausentes. Há também territórios em que elas são de um tamanho reduzido, ou em que tem um período de vida mais curto, ou onde não prosperam. Há casos em que as diferenças na fauna se verificam em regiões entre si próximas. Um exemplo são as regiões em volta de Mileto. Vizinhas entre si, onde num sítio se encontram cigarras e noutros não. Outro exemplo é a ilha de Cefalénia, onde um rio separa o terreno onde há cigarras de um outro onde elas não existem. Na ilha de Pordoselénia um caminho que demarca o lugar onde vive a doninha de outro onde ela não aparece. Na Beócia, há touperas em volta de Orcómeno, e em quantidade, ao passo que em Lebadia, que fica ao lado, não existem. Se se levarem para lá, recusam-se a cavar a toca. Em Itaca, as lebres que para lá se levem e se soltem não conseguem sobreviver. Aparecem mortas junto ao mar, de volta ao lugar preciso por onde entraram. Se na Sicília não há formigas gigantes, em Sirene as rãs dantes não coachavam. Em toda a Líbia, não haja vales, nem veados, nem cabras montesas. Na Índia, segundo o Kiteses, que, de resto, não é uma fonte digna de confiança traço. Não há porcos, nem selvagens nem domésticos, e as espécies sanguíneas, assim como as que vivem em buracos, são todas enormes. No ponto, não há nem cefalópodes nem testáceos, salvo nos tantos lugares bem definidos. Enquanto no Mar Vermelho todos os testáceos são de um tamanho fora do comum. Na Síria, os carneiros têm uma cauda com 40 centímetros de comprimento. As cabras, umas orelhas de uns 30 centímetros, e algumas mesmo tenas a arrastar pelo chão. Os bois, como os camelos, lá também tem boças no dorso. Na Cilícia, tosquiam-se as cabras, como se faz aos carneiros noutras regiões. Na Líbia, os animais com cornos têm-nos desde que nascem, e não só os cordeiros, como diz o Mero, mas também os outros. Enquanto no ponto, junto à Síria, se dá o contrário, estes animais nascem sem cornos. No Egipto, animais do tipo bovino e caprino são maiores do que na Grécia. Outras espécies são mais pequenas, como os cães, os lobos, as lebres, as raposas, os corvos e os falcões. Outras são de tamanho idêntico, como as gralhas e as cabras. Estas diferenças são atribuídas à alimentação, que para uns é abundante e para outros escasseia, caso dos lobos e dos falcões. Na verdade, a alimentação para os carnívoros é lá escassa, porque há poucas aves pequenas. Com as lebras como com todos os que não são carnívoros dá-se outro tanto, já que os frutos secos e também os frescos não são de longa duração. Em muitos sítios o clima é também um factor determinante. Assim, na Líria, na Trace e no Ipiro, os burros são pequenos na Sítia e na Galha, que são regiões de clima rigoroso, não existem em absoluto. Na Arábia, encontram-se lagartos que podem atingir 45 centímetros de comprido, e ratinhos muito maiores do que ratos do campo, com as patas posteriores de uns 20 centímetros, e as anteriores de um comprimento equivalente à primeira falange dos dedos. Na Líbia, as serpentes são de um tamanho enorme, ao que se ouve dizer. De facto, há navegantes que afirmam ter já visto ossadas de bovinos sem conta, com todo o aspecto de terem sido devorados por serpentes. E que, ao fazerem-se ao mar, as serpentes se puseram a toda velocidade em perseguição das embarcações e fizeram cair água uns tantos homens, depois de lhes virarem os barcos. Há ainda leões, sobretudo na Europa, na parte situada entre os rios Aquelou e Nesso. Em contrapartida, há leopardos na Ásia e na Europa não. De um modo geral, os animais ferozes são no mais na Ásia, mas todos são mais valentes na Europa. Na Líbia é onde há formas mais variegadas, o que justifica o provérbio que diz que da Líbia vem sempre algo de novo. De facto, dá a ideia de que, devido à falta de chuva, os animais se misturam junto aos pontos onde há água, e a casalam mesmo sem pertencer à mesma espécie. A cópula é fecunda quando o tempo de gestação é o mesmo, e quando a dimensão dos animais se corresponde mais ou menos. Tornam-se mais dóceis nas relações uns com os outros pela necessidade que têm de beber. Ao contrário dos restantes animais, precisam de beber sobretudo no inverno, mais do que no verão. Por quê? Uma vez que no verão a água escasseia, eles perdem o hábito de beber nessa estação. Os ratos, se bebem água, morrem. Há também um outro tipo de crias nascidas do acasalamento de espécies diversas, assim em Sirene, os lobos acasalam com as cadelas e têm crias. Os cães da lacônia são um cruzamento de raposa e cão. Há quem diga que os cães da Índia são arraçados de tigre e cadela, não de um primeiro acasalamento, mas ao terceiro. Porque a primeira cria é, ao que se diz, uma fera. Levam as cadelas para um sítio isolado e prendem-nas. Há muitas que são devoradas. Se ceder o caso de a fera não estar com o cio, influência do habitando o comportamento das diversas espécies. Os lugares produzem também diferenças nos comportamentos. Logo, os animais de lugares montanhosos e escarpados diferem dos que habitam regiões planas e suaves. Têm um aspecto mais feroz e ativo, como é o caso dos porcos no monte Atos. As fêmeas dessa espécie, os machos cá de baixo não têm capacidade para as enfrentar. Quanto às mordeduras das feras, as diversas regiões apresentam também diferenças relevantes. Assim, perto de Faro e em outros lugares, os escorpiões não são perigosos. Enquanto noutros espaços, como na Sídia, existem em grande quantidade, enormes e agressivos. E se morderem um homem ou qualquer outro animal causam-lhe a morte. Até os porcos, que são muito pouco sensíveis a outras mordeduras, não resistem. Sendo particularmente susceptíveis os negros. Depois de atingidos, os porcos têm uma morte rápida sem entrarem na água. As mordeduras das serpentes variam também muito. A Aspide vive na Líbia. É dela que se produz uma droga séptica. Mas por outro lado, a sua mordedura não tem cura. No Silfio encontra-se também uma serpente pequena. Contra a qual se diz que o remédio é uma pedra. Que se retira do túmulo de um rei de outros tempos. Mergulha-se a dita pedra em vinho e bebe-se a seguir. Em certas regiões da Itália, até as mordeduras dos sardões são mortais. Mas a mordedura de qualquer espécie venenosa torna-se mais perigosa se ela tiver devorado outro animal também venenoso. Caso de uma víbora que tenha devorado um escorpião. Contra a grande maioria das mordeduras, a saliva humana tem poderes de antídoto. Há ainda uma serpente pequena. Aqui há quem chame sagrada. Que as de maiores dimensões evitam. Tem, de comprimento máximo, 40 centímetros e um aspecto peludo. Seja que animal for que ela morda, a zona em volta da mordedura apodrece. Também na Índia há uma serpente pequena. Que é a única contra a qual não existe antídoto. Épocas em que os produtos do mar são de melhor qualidade. Os animais distinguem-se ainda por estarem ou não em boas condições durante o tempo da gestação. Os testáceos leques, todo tipo de conchas e crustáceos, são melhores na época da gestação. Caso concreto das lagostas, fala-se de desova mesmo quando se trata de testáceos. Todavia, se, no que se refere aos crustáceos, os vemos acasalar e pôr, outro tanto não se passa com os testáceos. É também no tempo da gestação que os cefalópodis têm melhor qualidade. Caso das lulas, chocos e polvos. Os peixes praticamente todos são bons quando começa a época da gestação. Mas, à medida que esta fase avança, uns mantém a qualidade e outros não. A fêmea do trombeiro é boa quando está cheia. A forma da fêmea é mais arredondada, enquanto o macho é mais comprido e mais chato. Logo que a fêmea começa a ter ovos, os machos ganham uma cor mais escura e pintalgada. E têm um gosto desagradável. A quem lhes chame, nesta fase, bodis. Mudam também de cor, segundo a estação, os chamados bodiões fuscos. Os bodiões e o trombeiro boga, como acontece igualmente com algumas aves. Na primavera, tornam-se mais escuros. Passada esta, de novo mais claros. A brota e a muda também de cor. Em qualquer outra estação é de tom claro, mas na primavera é matizada. É este o único peixe de mar que nidifica, segundo se diz. E que põe ovos no ninho. O trombeiro, como acima dissemos, muda de cor. Tal como o trombeiro boga, no verão, perdem o tom esbranquiçado e tornam-se mais escuros. A mudança é sobretudo visível em volta das barbatanas e das guiouras. É também no tempo da gestação que a roncadeira tem melhor qualidade. Como de resto o trombeiro, a tainha, o peixe-lobo e os restantes peixes migradores quase todos perdem qualidade durante a gestação. São raros os que mantêm o mesmo sabor quer estejam cheios quer não. Caso da sereia, os peixes velhos também não prestam. Os atums, se velhos, nem mesmo para salga se aproveitam, porque boa parte da carne dissolve-se. Outro tanto se passa com os restantes peixes. Conhece-se os que são velhos pelo tamanho e pela rigidez das escamas. Já se capturou um atum velho que pesava 15 talentos. E cuja cauda, se estendida, media cerca de 2 metros e meio. Os peixes de rio e de lago atingem a sua melhor qualidade depois da dissolve e da emissão do esperma, quando começam a engordar. Alguns são bons quando cheios. Caso do saperdiz, outros não prestam, como o siluro. Em todas as outras espécies os machos são melhores do que as fêmeas, excepção feita do siluro em que se dá o contrário. Das enguias, as melhores são as chamadas fêmeas. Apesar da designação, não se trata propriamente de fêmeas, apenas o aspecto é diferente.